Ame-se primeiramente e todo o resto vai se alinhar. Você realmente tem que se amar para poder fazer qualquer coisa nesse mundo. No vídeo de hoje eu vou falar como podemos praticar o amor próprio e como podemos ficar de bem com nós mesmos. Comece o seu dia com pensamentos positivos. Acorde agradecendo pela sua vida, pelos seus amigos, pela sua família, pelo seu trabalho. Pensamentos negativos só nos puxam para um lugar no qual nós realmente não queremos estar, que é a solidão. Afinal, quem é que quer conviver com uma pessoa reclamona e negativa? E seja quente, gelado, calmante ou energizante. A qualquer momento do dia, desfrute de um momento com você mesmo. Beba seu chá preferido e aproveite esse momento para estar em paz. Aprenda a fazer um ritual antes de dormir. Tome uma ducha bem gostosa. Faça um pouco de uma boa loção corporal ou aquele em seus olhos essenciais que você gosta. Não esqueça de passar um hidratante facial. Depois de um dia cansado de estresse, de poluição, a sua pele merece um descanso e uma hidratação extra. Imagine a sensação depois de todo esse ritual, você poder deitar e sentir que você é maior que você mesmo. E olha, eu tenho uma dica. Você pode tirar suas meias e fazer isso a qualquer hora do dia. Ou até mesmo incorporar no seu ritual antes de dormir. Pode parecer bobo, mas é muito bom. Faça massagem em seus pés. Seu corpo precisa desse momento, você se sentirá mais relaxado, com as tensões aliviadas. Elimine toda e qualquer relação tóxica e abusiva que te impede de caminhar e ser feliz. Seja familiar, no trabalho, amizade, casamento, namoro. Afinal, não viemos para este mundo para sofrermos e sermos infelizes. Se ame primeiramente. Aproveite e veja o meu vídeo que eu vou deixar ou no card aqui em cima ou na descrição aqui embaixo falando sobre amizade abusiva. E descubra se você sofre ou conhece alguém que sofra esse tipo de relação. Gente, uma coisa que você tem que aprender é para, para de se comparar. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo tem seus defeitos, suas qualidades e o seu jeitinho. Não se compare com outras pessoas achando que você é inferior a elas e muito menos superior. Afinal, cada um tem sua particularidade toda especial. E com certeza alguém reconhece isso. O universo tem planos para nossos caminhos que são maiores do que qualquer sonho que você possa imaginar. Entregue a sua vida. Você reconhecer quem realmente você é, às vezes é meio assustador. Concordo. Mas quando você vê que o universo é o universo amigo, você poderá respirar e criar espaços para grandes acontecimentos. Portanto, entregue-se. Seja você mesmo. Não perca sua identidade para virar aquilo que outra pessoa quer que você seja. Apenas seja você mesmo. Quem gostar de você será único e exclusivamente pelo jeito que você é. Não se preocupe com o que vão falar ou o que vão pensar. Foda-se. E tentar satisfazer e agradar a todo mundo é a pior coisa que o ser humano aprendeu na parte da Terra. É a pior coisa que o ser humano pode fazer com a própria vida. Isso mesmo. Com a própria vida. E no final você estará frustrado com um sentimento de perdedor ou alguma coisa do tipo. Se perdoar. Gente, perdoe. Todo mundo é passível de erro. Errar é humano. Não culpe-se. Diga. Eu me perdoo. Sempre que sentir que falhou com você mesmo. O perdão ele alivia a alma. E isso não precisa ser praticado somente com outras pessoas. Você pode perdoar a si mesmo. Ou seja, você também pode ser perdoado. Por você. Olha, paciência é uma virtude que eu realmente não tenho. Porém eu tento praticar essa dádiva na minha vida. E por um lado tem dado certo. Eu sou muito, muito, muito ansioso. E sempre quero as coisas pra ontem. E treinar minha paciência tem me feito enxergar que tudo, tudo tem o seu tempo. Com calma as coisas acontecem e ninguém precisa morrer com uma úlcera nervosa pra poder entender isso. Ok? Fechou? Então, se você tem alguma coisa a acrescentar que será de valor para outras pessoas. Por favor, deixe suas ideias aqui nos comentários. Lembre-se também que compartilhar é cuidar. E eu tô cuidando de vocês. Por isso, use os botões das redes sociais aqui embaixo para espalhar algo positivo. Pra ninguém depois falar que eu só faço merda no meu canal, né? Então é isso. Deixa o seu like, me deixa feliz. Um grande beijo. Até a semana que vem. Fui!